Doutor Lívio Loyola, que no momento está também, ora, estudando, futuramente mais um médico aí na família. Mas um prazer para a dona Terezinha Loyola, para o seu Onofre Lopes. Quero que o senhor traduza o significado dessa conquista, desse acontecimento, que ora está acontecendo a inauguração do consultório do seu irmão, doutor Lívio. Doutor Lívio. Meu primo Zé Neto, primeiramente eu gostaria de parabenizar-se pela sua presença, seu irmão Cícero. Eu tenho muita felicidade de ter meu irmão como referência. Se formou em 2011, ele sempre dedicado desde pequeno. Na infância dele, ele sempre se destacou em primeiro lugar. E assim foi crescendo e sempre todos os concursos que ele sempre logrando êxito. E Marquinhos Loyola também, meu irmão mais velho, se formou agora recentemente. Então, o nosso referencial, além de nossos pais ter saído do interior, minha mãe daqui de Alasbon Veloso, meu pai de São João da Serra, sempre nós temos eles como referência, nossa família. Então, Lívio Loyola se resume isso. Doutor Lívio Loyola, meu irmão, se resume à dedicação, a foco e a muito estudo, trabalho, arda até chegar aqui. Como ele disse, que aqui é um ponto de partida, podemos dizer assim, um degrau. Está se iniciando com o consultório. Quem sabe aí com a chegada do Marquinhos, com a Dorlane. Eu, quem sabe agora também, com fé em Deus, com muito estudo e trabalho também. Eu já, na enfermagem, já tenho 13 anos de formato, já atuando muito nos hospitais de Terezina. Eu acho que dá para agregar muito aí com esse consultório do meu irmão. Então, o próprio doutor Lívio foi uma conquista mais do que merecida, pelo que você falou, pela perseverança dele, pela força de vontade, pela luta, pela garra. Isso. Ele sempre foi determinado, focado naquilo que ele sempre quis. Então, o meu irmão está de parabéns. Faz um resgate aí, porque, como ele disse, que sempre trabalhou para cá, para as Boveloso, e agora retorna, após essa nova graduação de urologia, e para servir. E eu sempre, quando eu estou com meus irmãos, eu tenho uma tarde de domingo, a gente vai se reúne na casa dos meus pais, e eu sempre digo isso para eles. Vamos sempre fazer o bem. O bem sempre prevalecerá. Então, nós estamos nessa crescente, podemos dizer assim, para fazer o bem. Isso é o que minha mãe fala. Sempre, eu ouvi minha mãe sempre falar isso aí. Meu filho, faça o bem, você vai ver a quem? Então, é essa a mentalidade e é isso que a gente está querendo fazer. Então, é isso aí.